Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal e dessa vez é do livro A Batalha de Maldon e o regresso de Beorhtnoth. Chegou aqui em bolsão um pacote maravilhoso enviado pela HarperCollins Brasil contendo o livro A Batalha de Maldon e o regresso de Beorhtnoth. Muitos devem estar se perguntando mais o que é esse livro A Batalha de Maldon. Antes de falar o que ele é, primeiro eu preciso dizer que ele não faz parte do legendário, da mitologia de Tolkien, ou seja, não contém histórias da Terra-média, mas influenciou Tolkien na criação de sua mitologia. Resumindo, A Batalha de Maldon é um poema escrito em inglês antigo, anglo-saxão e de autoria desconhecida e o poema narra o ataque dos vikings a uma força de defesa anglo-saxônica liderada pelo duque Beorhtnoth. Esse combate é uma história verídica mesmo e ocorreu em 991 d.C. no que conhecemos hoje como Inglaterra, mais especificamente Essex, próximo a Maldon, e é lembrado como um dos mais brutais da história inglesa. E Tolkien considerava A Batalha de Maldon o último fragmento sobrevivente da antiga tradição literária heróica inglesa, tanto que ele fez a tradução desse poema do inglês antigo, e é um texto inédito que foi lançado em março de 2023 na Inglaterra e agora em maio aqui no Brasil. E A Batalha de Maldon inspirou Tolkien a escrever seu próprio poema dramático, O Regresso de Beorhtnoth, filho de Beorhthelm, que seria uma história após a Batalha de Maldon. Esse poema, O Regresso de Beorhtnoth, filho de Beorhthelm, nós já temos no livro Árvore e Folha. Nele, Tolkien imagina as consequências da batalha a partir do diálogo entre dois lacaios de Beorhtnoth, que voltam para recuperar o corpo de seu duque. Quem editou esse livro foi Peter Grybauskas, acho que é assim que se pronuncia, que é um grande estudioso de Tolkien. E Grybauskas reuniu pela primeira vez a tradução feita por Tolkien de A Batalha de Maldon e os versos de O Regresso de Beorhtnoth, com comentários de edição que complementam o poema. O livro também contém o texto inédito A Tradição da Versificação em Inglês Antigo, que é uma palestra na qual Tolkien fala sobre a natureza da tradução poética. Grybauskas também explora a partir de suas notas a influência do poema na construção dramática de O Senhor dos Anéis. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, o botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios. Para saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Vamos lá, galera, para Rafael com PH. Eu sou o Rafael com F, mas aceito de bom grado esse presente aqui, né? Também acho que está fácil aquele velho modo troll, já cortando aqui, já corta um pedaço do livro, né? Não, deu uma olhada antes para não pegar, encorrer o livro mais para o outro lado. Olha só, essa lindeza aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Não, está tudo ok. Então, está aqui, já vou tirar esse plastiquinho. Aí, olha que beleza. Está muito bonito. Entendo aquele padrão da editora, né? Temos aqui o Hot Stamp em Dourado, a Batalha de Maldon e o Regresso de Beorhtnoff. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Então, é um chute aí. Então, temos aqui aquele padrão com o nome do Tolkien, né? Está aqui em alto relevo. Hot Stamp aqui, o título. Editado por Peter Grabowskos. Eu acho que fala assim, Grabowskos. Diferente de sobrenome aqui. Esfocou um pouquinho. Peter Grabowskos. Eu acho que é isso. Vamos ver a lombada aqui. Olha só. Temos um elmo aqui, ó. E a parte de trás. A famosa quarta capa, né? Vamos abrir. Uau, que bonito aqui. Essas espadas. Acredito que são espadas da antiga Inglaterra, né? Com muito top mesmo. Exclusividade da edição brasileira, tá? Edição britânica não tem essa guarda. Vamos ver aqui. Também aqui temos um elmo anglo-saxão. Ah, olha que legal aqui. Temos essa ilustração aqui. E aqui a gente pode ver como que ficou, né? Dividido. A Batalha de Maldon. O regresso de Beorffnoff, filho de Beorffhelm. E a tradição da versificação em inglês antigo. Editado por Peter Grabowskos. E a tradição Eduardo Bohemi e Reinaldo José Lopes. Muito bom. 2023, hein? Ah, já vou mostrar o fitilho, que eu sempre esqueço, né? É o fitilho aqui, vermelho. Então, alta qualidade mesmo. Mostrar um pouco o sumário pra vocês. Parte 1, parte 2, parte 3 e os apêndices, tá? Então tá dividido dessa forma. Só lembrando, novamente, aqui, né? Como eu disse. Essa primeira parte, parte 1, nós temos aqui no livro Árvore e Folha, né? E a Batalha de Maldon, inédito. Então, vamos dar uma olhada aqui. No começo da parte, nós temos uma ilustração, mantendo o padrão daquela do comecinho aqui, ó. Acredito que esteja aparecendo essas ilustrações por partes, né? Não por capítulos. É isso mesmo. Vamos ver se na parte 2, nós temos outra ilustração, abertura de capítulo. É isso aí. Essa daqui repete aquela do começo. É a mesma, né? Temos aqui a Batalha de Maldon, tradução em prosa, tá? De Tolkien. J.R.R. Tolkien. E a parte 3, tradição da versificação em inglês antigo, né? Temos também aqui uma figura diferente, uma ilustração diferente. É muito legal esse padrão aqui, esse tipo de ilustração muito bonita. Para finalizar os apêndices, né? Porque quem gosta de Tolkien gosta de apêndice, né? Tem também que ter isso daí aqui. Muito bom. Termina com a guarda igual do começo, com o Elmore e as espadas. Mais um livro inédito de Tolkien. Como eu vivo dizendo, são dias maravilhosos para ser fã de Tolkien, né? E aí a pergunta que não quer calar, né? Por que choras, Martin? E para você que esqueceu de deixar um like, olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. E a única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo. Como vocês viram, no unboxing o livro está lindo, a editora mantendo sempre o alto padrão de qualidade. E se você quiser adquirir esse livro maravilhoso, na descrição está o meu link da Amazon. Comprando nesse link você ajudará o canal financeiramente e sem custo adicional. Muita gente me pergunta se comprando com o meu link eu ganho alguma coisa. E a resposta é sim. Então dê preferência às compras na Amazon com o meu link. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. E se você quiser receber bimestralmente na sua casa itens colecionáveis e temáticos de O Senhor dos Anéis, assine a Nerd ao Cubo. São itens oficiais e licenciados. Vou deixar o link na descrição. Corre para você não perder a próxima edição. E se for a sua primeira compra, tem o cupom do Bolseiro com R$30,00 de desconto. Curta a página no Facebook, siga o Bolseiro lá no Instagram e também no Twitter. Os links também estão na descrição, bem como os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau